No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre a safra recorde de 193 milhões de toneladas de grãos, o que deve colocar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. O Brasil vai alcançar com esse recorde a liderança mundial na produção de soja, mostrando a força da agricultura brasileira. O que é muito importante para o crescimento do nosso país. Nós colocamos 136 bilhões de reais à disposição dos médios e dos grandes produtores rurais para a safra de 2013-2014. Nós colocamos também 21 bilhões para a agricultura familiar. Esses recursos vieram sob a forma de crédito, de seguro, de incentivo à agricultura sustentável, de tecnologia, enfim, de um conjunto de programas. Nós reduzimos os juros e ampliamos os prazos do financiamento. Aí nossos produtores puderam recorrer a mais crédito e assim investir mais. Nas últimas duas décadas, nossa produção de grãos aumentou 221%, enquanto que a área plantada cresceu 41%. Isso é a chamada produtividade na veia e é isso que buscamos para todo o Brasil. Certo. Sous-titrage Société Radio-Canada